Deus, santo é o Senhor, eu dou o universo, santo, santo é o Senhor, eu dou o universo. Deus, santo é o Senhor, eu dou o universo, santo é o Senhor, eu dou o universo. Deus, santo é o Senhor, eu dou o universo, santo é o Senhor, eu dou o universo, santo é o Senhor, eu dou o universo. Deus, santo é o Senhor, eu dou o universo, santo é o Senhor, eu dou o universo. Deus, santo é o Senhor, eu dou o universo, santo é o Senhor, eu dou o universo. Deus, santo é o universo, santo é o Senhor, eu dou o universo. Deus, santo é o universo.